Tudo de novo Desce, desce, desce e vamos lançar Sobe, sobe, sobe e vamos lançar Desce, desce, desce e vamos lançar Sobe, sobe, sobe e vamos lançar Gente, faz o seguinte Solta o som que eu quero ver elas dançando até o chão Com a maior eu vou ter malha todo dia Quer ficar tarada, vem pra minha academia Com a maior eu vou ter malha todo dia Quer ficar tarada, vem pra minha academia Então agacha, agacha e faz o agachamento E com a maior a calorias vai perdendo Então agacha, agacha e faz o agachamento E como na maior, a calorinha vai perdendo Mexe por toda Mexe, 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 mexe Mexe por todo Mexe, 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 mexe por todo Mexe por todo Parou!